Fala aí galera do meu canal, como é que vocês estão? Estou aqui, eu aqui em Portugal, eu cheguei Estou há quatro meses já aqui, estou olhando aqui Aqui no fundo da minha casa tem uma fábrica aqui desativada E tem uma ativada bem ali Ali é uma que está ativada, essa está desativada E essa aqui também é no quintal de casa, aqui aluguei uma casa Como é que vocês estão? Está tudo tranquilo aí? Como é que foi minha imigração na França? Para quem não sabe, eu estou morando em Portugal E quando eu vim para cá, que eu saí do Brasil Eu fiz a minha imigração na França, simplesmente na França Eu peguei o avião junto com a minha família Junto com a minha família E vim morar em Portugal Porque eu não queria mais ficar no Brasil Queria conhecer outros lugares, viver outras emoções Ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar experiência e tudo mais Será que isso aqui está sujo? Tá, acho que ele estava E eu não queria ficar mais no Brasil Tem muita gente comentando Tem hora que eu não consigo responder Porque eu tenho um trabalho à noite Tem a criança para olhar Tem que fazer coisas E agora eu vou começar em outro trabalho Para ganhar muitos euros Para eu comprar as coisas no Brasil E voltar para o Brasil Tá, vamos lá falar da imigração É uma casa de pedra aí, a antiga Minha imigração na França foi o seguinte Eu saí do Brasil por Campinas No aeroporto internacional de Campinas E meu voo era direto para França, Paris São 12 horas de voo E tem a questão também do fuso horário Então eu saí daí 11 da noite Cheguei aqui 3 da tarde Só que a minha imigração foi super tranquila Não teve pressão Não teve perguntas Não teve nenhum incômodo Simplesmente o agente de turismo Olhou para mim e falou Sabe, indo para onde? Portugássica Portugássica Sabe, indo para Portugal Tá bom, pode passar Carimbou meu passaporte da bebê Da minha esposa Passamos Que passamos Que é um foguetão bolado Entramos no espaço Shen E aí Foi muito tranquilo Não pegaram nosso pé para nada Entramos em Portugal de boa Foi bem tranquilo Não tive nenhum tipo de problema E agora Estou aqui Passei bastante processo Para chegar até aqui Estou morando em uma casa bem boa Casa Duas garagens Onde eu posso colocar o carro Ganhei uma bicicleta Ganhei uma máquina de lavar Área de serviço Essa área aqui todinha é minha Posso fazer o que eu quiser Inclusive Meus vídeos Então A minha imigração na França Foi suave Não tive problema Algum Entende? E Cheguei aqui Tive muitas Dificuldades Uma delas Fez o documento Ninguém estava contratando Ninguém Que não tinha Documento E meu documento Demorou quase um mês Para ficar pronto Isso me atrapalhou Porque eu fiquei um mês Sem ganhar nem o euro Só gastando os real Que eu tinha E meus cabelos Ficam tudo branco Beleza? Minha imigração Foi bem tranquila Não tive problema algum Tá? E você que está com medo Da imigração E tal Assim Esse ano foi tranquilo Agora O ano que vem Eu já não sei Porque já tem mais de Uma milha Um milhão de brasileiros Aqui em Portugal E está entrando muito Brasileiro em Portugal Indo morar na França Na Bélgica E no Luxemburgo E isso está Tendo meio que Uma crise na Europa Por conta dessas coisas Então eu não sei Como vai estar Ano que vem Mas Eu vou trazer as notícias Aqui para vocês E vocês vão ver Beleza? Então é isso aí Tamo junto Se inscreve no canal E Valeu!